Caro adepto do Benfica, estamos aqui para apresentar o nosso segmento de notícias exclusivas sobre o Glorioso Clube. Nosso objetivo é manter você, benfiquista, sempre atualizado com todas as novidades relevantes. Vamos trazer todas as informações fresquinhas diretamente para você. Não se esqueça de deixar seu like e comentário no vídeo, além de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização. José Mourinho, um dos mais proeminentes estrategistas do futebol mundial, encontra-se agora numa encruzilhada de possibilidades após sua saída do comando das Roma, um capítulo que se estendeu por dois longos anos e meio na vibrante capital italiana. Ao fazermos uma análise minuciosa, é inegável reconhecer o legado que o treinador português deixa para trás. Um impressionante registro de 68 vitórias, 31 empates e 39 derrotas em um total de 138 jogos oficiais, um feito que brilha ainda mais com a conquista da prestigiada Liga Conferência Europa. Entretanto, surge a intrigante indagação, onde exatamente essa passagem se encaixa entre as nove equipes que o Special One teve a honra de liderar ao longo de sua ilustre carreira solo? É uma questão que ressoa no coração de cada aficionado pelo futebol, um convite à reflexão sobre o impacto e a trajetória desse mestre do jogo. Caro benfiquista, esta notícia ressoa como um trovão nos campos de batalha do esporte mais amado do mundo. É um momento não apenas de avaliação, mas de celebração do legado de Mourinho, não só em Roma, mas em todas as esferas em que seu gênio foi testado e aplaudido. Então, una-se a nós nesta jornada de introspeção e análise. Compartilhe suas opiniões, suas visões sobre esse ícone do futebol mundial. E enquanto o faz, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, onde as notícias mais emocionantes sobre o nosso glorioso Benfica são desvendadas. Uma fonte de inspiração e paixão para todos os seus adeptos.